Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e no vídeo de hoje galera eu vou estar mostrando o quanto de PVA tem aqui no jogo, exatamente Como vocês sabem, aqui no jogo tem diversos e diversos carros e muitos carros são caros rapaziada Basicamente todos os carros que tem aqui no jogo são muito caros rapaziada E é o seguinte mano, além deles serem caros, vai estar chegando mais carros caros aqui pro jogo Que no caso é a BMW 320i e a Hilux Conquest 2023 né rapaziada, aqui são dois carros aí que tem o IPVA muito grande Pra quem não sabe o que é IPVA, IPVA é um imposto que todo ano você tem que pagar, ou seja, em 2023 Vamos supor em 2023, assim que começou 2023, você tem que pagar esse imposto pra você continuar andando com seu carro na rua Se caso você não pagar aí, a polícia toma o carro de você né rapaziada, então você tem que pagar aí o imposto né Todo ano, todo ano que inicia tem que pagar o imposto e geralmente vai do valor do carro Vamos supor aí uma Porsche 911 galera, o IPVA de uma Porsche 911 é 30 mil reais mano É o valor de um gol mano, olha isso, um valor de um gol, você tem que pagar o valor de um gol pra você andar na Porsche E hoje eu vou estar falando com vocês quanto de IPVA tem aqui no jogo basicamente Se for juntar tudo mano, eu acho que passa de um milhão de reais rapaziada Mas lembrando que é apenas um jogo tá, se fosse na vida real seria um milhão E aqui a gente vai basicamente medir aí né, os mesmos valores como da vida real né Esse SW4 aqui deve ser uns 3 mil, 4 mil reais né mano Basicamente eu imagino que seja nessa faixa né rapaziada Basicamente alguns carros popular é 1.200, 1.500, tem moto que é 300 reais, 500 reais, 600 reais, 700 reais Mano, vai muito da moto beleza galera e do carro também Agora imagina imposto de avião, nem sei se é avião paga IPVA E é o seguinte galera, esse vídeo aqui eu me inspirei no Renato Garcia né O Renato Garcia fez um vídeo onde ele tava basicamente falando quanto que ele iria gastar de IPVA E mano o bichinho vai gastar de IPVA hein rapaziada O bichinho vai gastar mano muito mais de 100 mil reais em IPVA Então basicamente eu me inspirei no Renato Garcia, salve Renato mano Na verdade ele que tinha que me mandar um salve né Mas tudo bem né rapaziada, então vamos que vamos Logo aqui de começo né rapaziada, a gente já está no menu aqui do jogo Aqui eu tenho uma Evoque mano, essa Evoque aqui eu acho que é uns Mano, vai 8 mil Essa aqui é 8 mil também né mano, essa aqui é 8 mil também creio eu Esse daqui é uns 4 mil Mano, já foi muito hein rapaziada, já foi mano, muito muito caro mesmo Então rapaziada, o que eu vou estar fazendo mano, eu vou estar abrindo uma calculadora mano Exatamente, uma calculadora aqui na minha frente mano, no meu computador Bom rapaziada, eu fiz as contas aqui na calculadora Mano, aqui tem a Evoque que é 8 mil, aqui tem mais outra Evoque que é mais 8 mil Aqui tem mais uma SW4 que é 4 mil Então só que nos primeiros carros já deu 20 mil reais em PVA Vamos ver aqui essa segunda Aqui rapaziada, o Civic eu acho que é uns 2 mil e 400 Então vamos colocar aqui ó, mais 2 mil e 400 reais mano Vamos ver, já deu 22 mil e 400 rapaziada Agora bora ver o Santana, o Santana eu acho que deve ser uns mil reais Vamos colocar aqui uns mil reais Já deu 23 mil e 400 reais Vamos ver aqui o Jetta, o Jetta eu acho que é uns 3 mil e 500 reais Mais 3 mil e 500 reais Então aqui já tem 26 mil e 900 Vamos ver outro carro Aqui tem um Corolla que também eu acho que é basicamente uns 2 mil e 500 Vamos colocar assim Já deu 29 mil e 400 Né rapaziada, vamos ver aqui o Classic, o Classic eu acho que é uns 900 reais Vamos colocar assim uns 900 reais Galera, eu tô colocando o preço da minha cabeça De como eu acho que é Eu acho que o Chevette não paga IPVA, beleza? Vamos ver aqui agora Esses carros aqui A Saveiro mano, eu acho que é 1.300 reais Que eu já ouvi falar da Saveiro 1.300 No final do vídeo eu já vou estar falando o valor Tá galera? Essa Saveiro aqui eu acho que não paga Essa daqui rapaziada, eu acho que é 2.500 reais Mas aí ó, já deu um precinho bom hein A Montana mano Ai meu Deus do céu A Montana acabei que eu peguei aqui Vamos colocar aí uns 600 reais Né rapaziada ó 600 reais Lembrando, eu tô mano na base da minha cabeça tá Vocês vão fazendo os seus preços aí A Fiat Toro mano Eu sei o preço da Fiat Toro Que é 3.500 reais Mas, a Saveiro Surf A Saveiro Surf eu acho que é 1.600 Mano, tô colocando aqui uns preços rapaziada Que é da minha cabeça tá A Marock, a Marock já é um pouco mais cara mano A Marock já deve ser ali uns 6.000 reais Né mano, uns 6.000 reais Aqui, L200 Eu acho que já é uns 5 também Uns 5.000 reais Mais, S10 Que já deve ser basicamente uns 2.500 reais Né, jogando baixo Dodge Ram rapaziada Essa Dodge Ram aqui mano Eu acho que é uns 20.000 mano Eu acho que é uns 20.000 rapaziada Pra mais mano Eu tô jogando baixo ainda né mano Tô jogando baixo Então rapaziada Só essas duas abas aqui ó Rapaziada Essas duas abas Essas três abas Inicial mano Já deu aí rapaziada Ó, nada, nada Quase 100.000 reais mano Quase 100.000 reais E agora é o seguinte Bora vir aqui É, deixa eu ver aqui rapaziada Aqui, vamos colocar aqui Que basicamente Todos esses aqui É mil reais Mil Esse aqui também é mil Vou colocar assim rapaziada Porque mano Senão o vídeo vai ficar Muito longo Mil Mano, esse aqui é basicamente Uma média rapaziada Porque aqui já são Alguns carros Mais comuns Né rapaziada O Fusca não paga Esse aqui eu vou colocar 2.000 né rapaziada Vai aqui O Up mais 2.000 Vou colocar assim rapaziada Entre mil E Mil e 2.000 Rapaziada Que basicamente Deve ser aí O preço Né mano Aqui não paga Aqui paga Vamos ver O Uniu não paga O Gol paga Né rapaziada Esse Gol aqui paga Só o Golf GTI Ali embaixo Que é um pouco mais caro Rapaziada O Golf GTI Aqui é um pouco mais caro Que deve ser aí Uns 7.000 Mano Uns 7.000 Aí boa Já deu aí Um preço Muito bacana E agora Vamos pro IPVA Aqui o bicho pega E a mãe não vê Rapaziada Aqui mano Só aqui vai dar 100.000 Creio Então vamos Rapaziada O do Camaro Acho que não é caro Não Do Camaro É Em vista dos outros Não é caro Né rapaziada 9.000 Desse áudio Que eu não sei Tá galera Então vou colocar Uma média Mano Uns 10 Mano 10.000 Vai Vou colocar 10.000 5.000 Mano Vou colocar 5.000 É BMW 8 É Mano Nessa faixa De uns 25.000 É cara Também Vamos ver aqui Mustang Eu acho que é uns 17.000 A 18.000 Vamos colocar aqui 17.000 É Mais É Porsche Essa Porsche Que é cara Essa bichinha Aqui é cara Rapaziada É 35.000 Reais Mano É o preço Mais caro Até agora Beleza Vamos ver aqui Outro Outro Aqui já acabou Né mano Aqui Tá muito caro A Kombi Não sei se paga Vou colocar aqui Um mil Mil reais Vai E o caminhão Vou colocar aqui O caminhão É sei lá 50.000 Porque os 50.000 É Tá ligado Rapaziada Então O valor total Foi de Rapaziada Vocês vão chocar Mano Vocês vão chocar Quando vocês saberem O preço que deu Rapaziada O valor que deu Rapaziada Foi De 258.800 Rapaziada 258.000 Reais E 800 Mano Meu Deus Do Céu Mano Quanto de Dinheiro Rapaziada É muito Dinheiro Mano Só que no jogo Tem mais De Sei lá Vamos jogar 300.000 Rapaziada Vai que eu somei Alguns errados 300.000 Reais Em IPVA Rapaziada Dá pra comprar Uma Porsche Dá pra comprar Uma casa De IPVA Porque Mano É muito Muito caro Mesmo Muito Muito caro Lembrando Todo ano Todo ano Tem que pagar Tem ano Que sobe Os preços Dos carros Rapaziada Sobe tudo Mano Então Pode chegar A hora Rapaziada Que sei lá Rapaziada Mano Vai Dar um valor Absurdo Absurdo Rapaziada Então Esse aqui Eu acho Que não foi Tão caro Entre os outros Rapaziada Porque Mano Cê é louco Esse aqui Deu 300.000 Ano passado Se eu não me engano Foi o ano Que teve Um dos IPVA Mais caro Deu Sei lá Mais de Eu acho Que ano passado Dava uns 100.000 Mas Também não sei Porque não tinha Porsche Então Acaba que dá Meio que uma confusão E é isso aí Rapaziada Basicamente Esses são Os preços Dos IPVA Dos carros O caminhão Não sei quanto Que foi O caminhão Joguei 50.000 Pode ser mais Pode ser menos Rapaziada O caminhão Coloquei por valor De carga Rapaziada O caminhão Roda muito Então Eu Mano Eu na minha cabeça Sei isso Posso estar falando merda Mas na minha cabeça Creio eu Que é isso Rapaziada O carro mais caro Dos IPVA É a Porsche Essa Porsche Rapaziada É a mesma Do Renato Só muda Que é conversível E o Renato Pagou 30.000 35.000 Em IPVA Da dele Aquela Laranja Que ele tinha Ou tem Sei lá E aí Rapaziada Ele pagou 35.000 Ano passado Então Variei os preços Coloquei 35.000 E deu esse valor De 288.000 288.000 Não 258.000 E 800 Rapaziada É um valor Muito alto Mas é isso Rapaziada Basicamente Somei aí Os IPVA Do jogo Rapaziada Dos carros Aqui do jogo Vou finalizando Esse vídeo É um prank Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Tamo junto Falou e fui